Artesanato com Cristina Amaduro. Oferecimento Coats Corrente. www.coatscrafts.com.br Ainda dentro, né, finalizando o mês aí de fevereiro, dentro daquela programação que a gente veio acompanhando de ir fazendo blusas em crochê com baseado em quadradinhos. Essa aqui agora, olha, são três tiras do quadrado. E trabalhando, na semana passada a gente trabalhou ele na horizontal, hoje na vertical. Então vamos lá. Três novelos de Camila Fashion na cor 105, 130 e 142. Agulha para crochê 1,75 milímetros. A semana passada a gente trabalhou com a margarida e essa aqui então vai ser a flor de lótus, tá bom? Só para na hora da dúvida lá vocês poderem me perguntar. Vamos lembrar aqui, eu precisei para esta blusa, deixa eu pegar minha colinha aqui, William. Eu tenho uma tira de 4, que é a parte da frente. Uma tira de 5 é a parte das costas. E duas tiras de 11, que é aqui a lateral, tá bom? Então eu trabalhei, meu quadradinho ele tem 1, 2 do azul, 130, 1, 2 do azul, 142. Aí depois eu passo a cor 105 unindo. Vamos unir aqui para vocês entenderem. Olha, eu faço só no tamanho pequenininho, sempre aquela história para a gente poder fazer. Esse aqui, eu vou falar para vocês que essa blusa já tem dono. Ela nesse tamanho aqui, ela ficou num tamanho maior. Ela está no tamanho 46, tá bom? Então, com essa medida aqui, você pode colocá-la mais comprida também. Não tem problema, é só acrescentar aqui a quantidade de quadradinho. Eu estou com 11, você pode ir com 12, com 13. Ah, eu quero fazer virar vestido. Continua aqui. Põe uma quantidade maior. Do quadradinho. Gente, daqui a pouco a gente vai começar com tricô, tá? O pessoal do tricô já está reclamando. Tem nada de tricô? Tem nada de tricô? É só porque a gente tinha essa proposta de... De quadradinho, mas pode deixar que a gente daqui a pouco já está... Com uma pecinha aqui... Em tricô. Olha. Um, dois, três. Uma correntinha. Vou lá. Passo pra cá. Uma. Duas. Três. Uma correntinha. Vou pra lá. Uma. Duas. Três. Três. Uma correntinha. E venho pra cá. Tá? E aí termino. E não. Assim, eu faço a união dos quadradinhos. Ou... Ou, square, né? E aí continuo e termino. Tá bom? Assim é a minha união aqui da coisa. O que que eu vou fazer? Eu tenho esta tira com 11. Mais outra tira com 11. Outra tira com 11. Ela aqui já tá dobrada pra vocês entenderem, olha. Eu tenho esta tira com 11. Dobrei. Essa aqui é com 11. Esta aqui, olha. É a parte daqui da frente, olha. E esta aqui, a parte de trás da blusa. Assim. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Vou unir aqui. Pra vocês entenderem o que que eu fiz aqui, olha. Nessa aqui, eu passei... Uma, duas, três, quatro carreiras. Mas, fica a critério de vocês... A quantidade de carreira. Ah, eu quero um número... Eu quero um número maior. Eu quero um número menor. Eu quero uma blusa 48. Aqui, gente, olha só. Essa aqui, eu tenho pra cá e pra cá. Eu vou fazer aqui no meio, três pontos. Tá? Aqui no meio, três pontos. Duas correntinhas. E venho pra cá. Aqui no meio, duas, três... Duas correntinhas. E venho. E venho. Isso aqui, assim, a gente faz... Embora é pequenininho, né? Não dá ainda pra menor do que isso. E aí, acabo tendo que levar... A gente já faz um... Um passo a passo aqui, um pouco adiantado. Mas, acaba uma carreirinha que eu ainda tendo que fazer. Pra vocês poderem... Entender aqui. Já vou chegar ali no final. Tá bem rápido aqui essa... Tá um nervoso, tá demorando, né? Tá dando pra pegar aí, William? O crochê, ele já aprendeu. Ele disse que só falta aprender a ficar fazendo rápido, assim, né? Fazer crochê, ele já aprendeu. Ele só volta... Então, lembrando, olha, enquanto eu vou fazendo isso aqui, deixa eu falar. Qualquer dúvida, onde eu encontro a linha? Liga lá, pro site da Coutes, 0800-702-1310. As meninas lá... Acesse também, gente, vocês podem acessar também, lá o Face da Coutes também. Vocês vão estar sempre por dentro da novidade, da agenda lá. Aí você vai pegar lá, tem a agenda da minha, das minhas amigas todas, da Vitória, Eliette, Noemi. Você sempre acaba encontrando tudo isso lá no Face da Coutes. Entra lá, dá uma curtida, acompanha, deixa o recadinho de vocês. Entendeu? Aqui na Luau também. É sempre importante pra gente esse recadinho de vocês. A gente saber onde que tá, se estamos acertando, se não estamos. Como é que estão as coisas. O recado de vocês é sempre muito importante pra gente. Olha. Agora eu vou unir isso aqui. Que é a parte da lateral, olha. Então... A gente vai... Venho aqui... Prendo... Venho pro lado de cá... Um, dois, três... Vou prendendo lá, olha. Tá vendo? E assim, eu vou fechar... A lateral da blusa. Fechando aqui... Fechando aqui... Vou fechar muito não, tá gente? Senão eu... Acabo perdendo tempo aqui. Vamos lá. Então eu já tenho aqui, ó. Esse lado do corpo... O que é a manga, ó. Aqui também, ó. A manga. Tá vendo? Uni ali e ali. Já fiz... Ó. A parte... Essa parte aqui, ela é um pouquinho maior do que essa aqui. Aqui eu tô com três e meio e aqui eu só tô com três. Foi o que aconteceu aqui, que eu tava aqui com cinco e meio e ali com cinco. E agora, feito isso, o que é que eu vou fazer aqui, olha. Eu venho aqui... Prendo neste... Nessa parte. Aqui, gente, eu tô prendendo rápido pra vocês entenderem como ela vai ficar. Porque... A união é aquela mesma que eu fiz... Nossa. A união é aquela mesma que eu fiz no início, quando eu mostrei como é que a gente fazia a união do quadradinho, tá? Sempre... Do mesmo jeito... Pra fazer aqui a... A união. Eu vou tirando aqui da mão, né? O urinho aí, eu vou tirando e ele vai... E aí... Agora, eu vou tirar o salco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto